A energia mudou minha vida. Bom dia, agora estou 10 horas da noite em São Paulo, capital. Hoje é o início da nossa jornada na websérie que vai mostrar a instalação de placas solares em quatro institutos diferentes. O objetivo é desmistificar o trabalho desses institutos e mostrar a economia advinda da instalação dessas placas e também um caminho sustentável para um mundo melhor. No primeiro episódio, vamos até Heliópolis, a cidade do sol que fica aqui em São Paulo, para conhecer o Instituto Baccarelli, onde a arte e a música transformam vidas. Para chegar lá no Instituto, eu estou indo nesse carro, que é um carro movido a energia elétrica. A gente precisa pensar a longo prazo, e a longo prazo não é só a economia que isso vai trazer em vários âmbitos da nossa vida, mas também a gente pensar na diminuição do impacto ambiental. Olha, já estou avistando o Instituto Baccarelli, é um nervosismo assim de estreia. O Instituto Baccarelli faz esse trabalho com a comunidade de Heliópolis há 25 anos. Heliópolis é a maior favela do estado de São Paulo, tem uma população estimada em 200 mil habitantes, quase 65% da favela abaixo dos 25 anos de idade, formada basicamente por migrantes nordestinos. E eu tenho muito orgulho de ter o Instituto Baccarelli dentro do território da favela de Heliópolis, porque Heliópolis agora continua nas páginas dos jornais, só que não mais na página de polícia, e sim na página de cultura. Não mais falando apenas das mazelas da nossa comunidade, mas sim da riqueza e do talento dos nossos filhos. Assim, eu acho incrível a gente ter uma instalação dessa na favela. Serve para mostrar para as pessoas que favela não é carência, favela é potência. Favela movimenta a economia, a periferia na realidade é quem movimenta a economia como um todo. Pega aqui, por exemplo, a gente tem quatro orquestras sinfônicas, você tem capital do país que não tem nenhuma. Eu entendo que o Instituto Baccarelli é realmente um feixo de luz dentro da comunidade, onde as crianças aprendem outros valores, vivenciam outras experiências, têm a oportunidade de se apresentar em palcos importantes da vida, onde elas são aplaudidas, onde elas veem o seu esforço reconhecido. Isso é um super combustível para que você passe a acreditar no que você é capaz de realizar. fazer. Então, a música como ferramenta de transformação social, de empoderamento, ela é fantástica. Ali é o prédio da orquestra. Eu sigo chocada com o tamanho dessas instalações, gente. O Instituto é muito grande. Em 96 teve um incêndio muito grande aqui em Heliópolis, né? O maestro Baccarelli foi até a minha escola e resolveu que ele queria fazer alguma coisa pela comunidade. E a gente começou, chegou lá, viu aquele monte de instrumento, eram só instrumentos de cordas, violino, viola, viola, cela e contrabaixo. Eu lembro que quando eu passava na rua com violino, o pessoal que estava na rua, nos bares, falava, é, cavaquinho. E hoje em dia eu tenho certeza que a maioria sabe o que que é, quando você fala do Instituto Baccarelli, eles sabem o que que é, eles se orgulham de dizer, ah, é lá de Heliópolis, é da minha favela. A gente começou com 36, hoje são 1.200 alunos. Eu cresci com Heliópolis e vejo assim hoje a potência que Heliópolis tem. A gente vai conhecer agora a Orquestra Sinfônica Heliópolis, a pontinha da nossa pirâmide, né? São os nossos alunos que já estão pedagogicamente em um nível mais avançado. E eu já estou ouvindo música, já estou ouvindo música. Vamos que agora eu estou mais ansiosa do que nunca. Heliópolis não seria Heliópolis de agora ser o Instituto Baccarelli. O Instituto Baccarelli não propicia somente educação, ele propicia você ser uma pessoa melhor, a convivência com as pessoas, de ter respeito com as pessoas, entende? Tanto que antes eu era uma pessoa muito, muito tímida. E a interação com a arte me promoveu o desenvolvimento, sabe? Eu tenho tilâncias, é um tipo de bromélia. Tenho orquídea, que as daqui são do meu pai, que ele cuida. É imprescindível que tenha bastante sol, bastante luminosidade. Geralmente plantas que dão flor precisam de bastante luz. Significa muito pra mim, você poder cuidar do outro. Se você cuidar de uma orquídea, da maneira certa, correta, ela vai dar flor. Se você cuidar de um cacto, ela pode dar um fruto. Eu tenho certeza que a gente, daqui a alguns anos, vai olhar pra esse momento que a gente tá vivendo agora e vai aplaudir e vai, assim, tratar com muito orgulho e vai poder olhar o quanto isso vai impactar na realidade dessa favela. A garotada que tá aqui, os 1.200 alunos que nós atendemos hoje, as 800 famílias que nós atendemos, as quase 9 mil pessoas que nós atendemos indiretamente através dessas famílias, vão ter conhecimento disso, vão saber disso, vão se orgulhar de ver que a favela também hoje é referência em energia sustentável. A chegada dos painéis solares aqui no Instituto Baccarelli vão nos trazer uma economia, em média, de 10 mil reais por mês, de 120 mil reais por ano. Pra onde a gente vai reverter isso? Pro nosso foco, que é o atendimento das crianças, é a melhoria do ensino que a gente dá, o aumento de carga horária de atividades que a gente pode oferecer a eles. Então, assim, graças ao Banco BV, graças à chegada dos painéis, das placas solares aqui, a gente tem mais 120 mil reais por ano pra investir nas nossas crianças. E assim como a energia do sol se transforma em energia elétrica, a música também transforma as pessoas. A música é um caminho que quando você entra, você se apaixona. A música é um meio que quando você entra. A transformação, ela não ficou só na gente aqui. Foram para as nossas famílias. Eu perdi a minha mãe muito cedo, mas, enfim, eu tive a oportunidade dela me ver no Teatro Municipal. Eu tive a oportunidade com orquestras de viajar para a Europa, sabe? A gente ficou quase um mês lá. Então, assim, a música me transformou também, como transformou vários de outros amigos meus, que são psicólogos, são professores hoje do Instituto, fisioterapeutas. Enfim, acho que o mais importante do Instituto e da nossa história é que toda essa energia, né, ela acontece de formas diversas nas pessoas e transforma a vida das pessoas em cidadãos melhores. Música, arte e energia, eu acho que estão aqui, ó. Caminhando juntinhos, né? Música, arte e energia... Tchau, tchau. . . . . . . Eu ouvi uma frase uma vez que me tocou demais, que é, toda vez que você vai exercer, enfim, algum espetáculo, é importante você pensar que na plateia pode ter alguém que está entrando em um teatro pela primeira vez e pode ter alguém que está entrando em um teatro pela última vez. Exatamente. Então que a gente consiga emocionar essas pessoas, né? Exatamente. Tem que sair daqui carregando uma energia melhor que também pela plateia. Com certeza. Há três meses atrás minha mãe, ela faleceu de Covid e uma coisa que me deu força foi a música, de continuar vivendo e seguir em frente. Mostrar pra ela que eu consigo, porque ela sempre esteve aqui comigo, me apoiando e mostrando que eu consigo seguir em frente. Eu quero levar a música pra minha vida mesmo, porque é uma coisa que me preenche, que me dá uma perspectiva de futuro, conhecimento. A música é realmente a minha vida. O Instituto Baccarelli abre caminhos para jovens de Heliópolis se conectarem com a energia da música e da arte, mostrando a importância de um espaço cultural na favela, assim como tantos outros já existentes. Eu pude ver de perto quantas portas se abrem para diferentes gerações, jovens e adultos que contaram histórias emocionantes de suas vidas a partir do contato com a música. E a instalação dessas placas proporciona uma economia substancial, que poderá ser transformada em investimento para outras necessidades do Instituto. A energia move minha vida para a sustentabilidade, para transformar o futuro, para a construção de um mundo bem melhor. E agora vamos seguir para o Instituto Esporte e Educação, ainda na Cidade do Sol, para conhecer de perto a força do esporte na transformação da vida de crianças. A Cidade do Sol A Cidade do Sol A Cidade do Sol